O cara entrou de hack com o nick da Bibi, mano, não acredito... Não, e olha só, o cara... Se liga, se liga isso aqui, ó Ele tá combando Nossa senhora, véi E aí, galerinha do YouTube, beleza? A Noila aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês aqui um baninho no hacks no servidor Que vai estar aí na descrição caso vocês queiram jogar, beleza? É o servidor que eu jogo aqui direto Então se você quiser vir aqui tirar uma print, falar comigo Trocar um Skype e tal É só entrar aqui no servidor que eu tô online direto, beleza? E galera, ultimamente aí no YouTube Tem uma galera gravando, banindo hacks E tem gente que curte, né? Então eu vim trazer hoje pra vocês aqui Porque, mano, eu tava aqui online e começou a chegar uns report Inclusive um player chamado BibiBR, né? Que eu acho que não era Bibi Mas ela tava de hack Então eu filmei tudo pra vocês e banii aqui O cara tentou trollar, então ficou bem legal Se vocês quiserem mais vídeos como esse, já deixa um like aí embaixo Tá? Pra eu saber que eu posso estar trazendo isso aqui todo dia Caso vocês queiram, beleza? Então é isso, vamos começar aí Vamos ver quais foram os hacks que a gente baniu hoje Aqui, galera, eu recebi um report falando que esse cara tava aqui nessa arena agora E parece que ele tava voando, não sei Falaram que ele, ó O cara falou aqui que ele tava de que hora a embote ficou girando a cabeça Então vamos ver Deixa eu dar um tempo nele, parece que ele sumiu daqui Velho, olha esse cara Começou a bater em geral já Não, vamos ver Meu Deus, velho Eu tô muito suspeitando que ele é hack Muito suspeitando que ele é hack Nossa senhora Olha isso aqui, olha isso aqui Ele é hack, ele é hack Certeza Ele matou o Fudima Olha isso aqui Então beleza, galera Eu acho que ele não vai mais pra mina Porque ele tá ligado que já tem algum staff online O diretor tá online também E até eu tô aqui Então deixa eu dar barro, harpe Mina, PVP Eu vou puxar ele porque, mano Não dá, velho Sinceramente, não dá Esse cara tá de hack Ele vai tomar um bando Deixa eu pegar uma bedrock aqui E... Deixa eu ver Pegar esse bloco aqui também Beleza Eu vou construir aqui uma jaulinha, ó Pou, 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 pou Pou, 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 pou Não, aqui não era pra quebrar Mas tudo bem Vamos colocar aqui E colocar esse bloco bem aqui, ó Ó Não, deixa eu construir isso aqui mais baixo Calma, galera Vamos construir isso aqui pra poder banir o cara, velho Eu não quero saber, não Não quero saber, não Eu quero só banir esse cara Porque ele tá ligado, velho Que ele acha que é legal usar hack, né Mas tudo bem Vamos pegar aqui 3, 2, 1 Vamos botar aqui E vamos puxar ele, ó Barra Barra TP Luiz É Luiz Gamer Loop Noilan Agora, velho Vocês estão ligados? Olha só como que nós vamos onar isso aqui Vamos tirar o barro e ver Por que tá de hack? Pronto Agora é que a ficha cai, né, coleguinha Vamos ver, vamos ver Ah, eu tenho que prender em cima, né Porque senão ele pode voar Verdade Prender em cima Vamos prender em cima Ele tá de hack Por que ele tá de hack, velho? Ele não vai responder? Passa a tela agora Ó, o Alexandre tá aqui também Vamos ver Velho Vai passar? Ele não vai passar o Skype Deixa eu abaixar um pouco o meu som Esse cara tá desafiando Então beleza, pessoal Eu dei um tempo aqui pra ver se ele ia parar com isso aqui que ele tá fazendo É, porque como vocês viram lá Ele tava escrevendo e mexendo a cabeça Que tipo, vocês não dá Se eu tô aqui digitando Não dá pra eu mexer, tá ligado? Então eu vou dar barra ban nele aqui O nome dele é Luiz É, a gente bota aqui a loja do site Bora dar barra ban 3, 2, 1 Agora é só clicar Uso de hack GG, galera Aí galera Eu tava aqui no servidor ainda procurando algum hack E quando eu vi um repórter, galera Com esse nick e tal O cara entrou de hack com o nick da BB, mano Não acredito Não, e olha só O cara Se liga Se liga isso aqui, ó Ele tá combando Nossa senhora, véi Não, meu Deus Ele matou 2 VIP aqui agora 2 VIP Mas beleza Deixa eu ver Não, tá de muito hack Deixa eu ver o inventário dela Invisi BBBR Tá Tá, ela já matou Hum Tá Caraca, olha isso aqui, mano Sério Sério Olha isso aqui Eu quero só ter mais um negócio Porque eu acho que o cara não vai querer passar Skype Então eu vou esperar alguém desse Vamos ver se alguém desse aqui Pra ver Procurar ela matando Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Vamos ver Ué, ela ficou pelada Tá, ela ficou pelada do nada aqui, né Eita, eu dei um hit nela Caraca, ela vai saber que eu tô aqui Vamos trollar ela um pouco, véi Deixa eu tirar a espada do inventário dela, ó Trollando, trollando Tá, deixa eu ver Tá, ela já sabe que tem alguém aqui Ela tá de hack pesado Eu vou tirar outra espada Ela tem outra espada Tiramos as outras, ó Ó Cadê sua espada, colega? Nossa, ela tá combando o cara na mão É muito, é muito hack Deixa eu botar Deixa eu botar no primeiro IV Pra ver se ela já começa a combar Ela já puxou a espada e começou a bater Ela é muito Nossa, véi Nem desfaça Tá, eu vou construir aqui o bagulhozinho Deixa eu ver aqui Beleza Deixa eu construir aqui Que eu vou Nossa, mano Eu vou trollar tanto Sério Tá, o outro que a gente tinha construído aqui A galera tirou Mas tudo bem, né A gente constrói outro E vamos puxar ela agora Vamos Tá, nossa, véi Ela continua de hack aqui? É sério isso? Vai lá, deixa eu ver Ó lá, ó lá, ó lá É, ela tá de hack mesmo Nossa, eu pensei que ela ia parar Porque viu o staff Mas beleza, deixa eu puxar ela aqui Bibi Noiland Tá Já puxamos ela Sai Entendeu, galera? Agora a Bibi tá isolada Entendeu? Ah Ah Deixa eu tirar o barro e ver aqui agora E aí Por que tá de hack? Nem desfaça Olha lá Dropando os itens ainda Não, beleza Vai Tá Vamos lá Vamos ver A galera tá descendo aqui Hack onde, tio? Tá vendo coisas? E eu filmei Nossa Tá bom, velho Beleza, beleza Vamos lá Filmei Vamos ver o que ela fala Tudo trabalho no cinema Pra filmar? Não, velho Ela tá trolando Ela tá trolando demais, mano Ué 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 Tava sem bloco aqui? Vai Tá, deixa eu puxar ela de novo Eu esqueci de tampar aqui Mas tudo bem Tá Vamos, vamos lá Vai ficar zoando Abuser Tá, beleza Ela tá de hack e eu sou abuser Olha pra mim Olha pra mim Vamos lá Passa a tela Que eu não te bano Vamos ver o que ela vai falar Será que ela vai passar a tela? Velho É muito difícil Eu tenho certeza Isso aqui não é a Bibi, velho Deve ser alguém trolando Zoar o quê? Tá, vamos ver Passa a tela que eu não bano Ela tá falando que não usa hack, velho Mas não tem como Vocês viram no vídeo Não tem como Parou Para de bater nela Para 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 O cara Deu um hit nela Quase que ela morre Mas tudo bem Tá, vamos lá Vou morrer Não, não vai morrer não Você vai passar Skype Vou Vai Passar Skype Cinco Quatro Três Vamos, se ela não passar É ban É ban Não tem Skype Foi ban De conhecer, colega A Bibi Praticamente usando o hack Aqui na nossa cara E acha que 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 Não 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 vai ser banido Então tá Pera aí Última coisa Rapidão Fala Eu já vou deixar o ban pronto Que eu sei que ela vai me zoar Faz o urro Eu sabia, mano Eu queria banir ela Para ficar isolado Mas tudo bem Vamos lá Barra ban Bibi Vamos colocar aqui Tá, barra ban Deixa eu ver aqui Vamos ver o que nós colocamos aqui Mouse de report Vamos botar o uso de hack Porque Acho que eu fiz Só um servidor Banir GG Mais um hack Para a nossa conta Não, não, não Os caras banem Na cara de pau Não, não, não Não acreditam As coisas dessas não Mas é isso, pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E cara Se você tiver gostado Deixa um like Porque se tiver muito like Eu vou trazer todo dia isso aqui Porque agora nesse servidor aqui Que eu tô jogando Já já vai começar a série Não de banir no hacks Mas é um servidor de full PVP Então nós vamos começar a trazer série De full PVP E banir no hacks também Eu espero que vocês curtam Mas só Se tiver muito like Vocês curtiram aí mesmo Então se inscreve no canal Se você não for inscrito E já deixa o like aí, mano Porque sério Mano, pegamos dois hacks hoje E os caras ainda tentou trollar, né galera Mas é isso aí Me segue lá nas redes sociais Tá tudo aqui embaixo na descrição A gente se vê no próximo vídeo E tchau